O Grêmio é uma equipe de renome, então durante o ano vai mais de 2, 3 mil jogadores, garotos para fazer teste e o Grêmio seleciona, tem as pessoas capacitadas para isso e desses treinos que a gente faz, o Grêmio tem o olheiro tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil todos, então de lá traz esses jogadores e aqui a gente procura lapidar eles e aqueles que se apresentam em melhores condições, o Grêmio lógico vai segurando, vamos trabalhando, vamos mudando as condições, porque hoje o Grêmio no Brasil é um time que tem um nome muito grande em termos de lançar jogadores jovens, está a prova, está lançando o Douglas agora, um jogador com 17 anos, já lançou o Carlos Eduardo, que é da região aqui, o Grêmio tem esse nome e tem um bom trabalho, então é por isso que a maioria dos garotos sempre procura o Grêmio, porque hoje, no meu ver, Grêmio e São Paulo são as melhores bases para se trabalhar, então dão todas as condições e isso aí facilita que os jogadores procurem sempre o clube do Grêmio, mas o mais importante é que a gente está aqui também, está olhando os jogadores daqui, está observando e tem certeza que se destacar alguém, sempre o Grêmio vai procurar levar. A obrigação a gente sempre tem, independente de classificação, independente de colocação na tabela, o Grêmio é um time grande, é um time que tem que sempre procurar vencer, e é um time vencedor, a gente começou mal, mas o campeonato ainda tem, se não me engano, três ou quatro rodadas ainda, e não tem nada definido, prova é que o Tamoio perdeu, e hoje, se o Grêmio ganhar hoje, esperamos que a gente ganhe, o Grêmio já passa para segundo, e a gente vai jogar o jogo de volta lá em casa, com chances também maiores ainda, porque a gente joga dentro de casa, a gente respeita muito a equipe deles, sabe que é um time muito aguerrido, é um time que vai procurar nos dificultar bastante, mas nós estamos preparados, eu acho que o Grêmio está bem preparado para isso, agora já está consciente, sabe da responsabilidade, espero que seja um bom jogo, e vença aquele que é o melhor, e o melhor, a gente torce que seja o Grêmio, e quem vai ganhar com isso vai ser a torcida que vai vir aí, e quero deixar um grande abraço ao Grêmio Zip, para vocês todos aí, que eu acho que a gente foi bem recebido na cidade, e principalmente para vocês. Cara, assim, eu não vou te dar a escalação agora, porque eu tenho dois problemas ali, não, vamos fazer o teste agora com os gurins, se eu tiver uma escalação, eu vou estar mentindo, e eu não gosto de fazer isso aí, porque eu acho que a gente tem que ser justo com todo mundo.